Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, o último vídeo do dia, né? E aqui você já sabe o padrão, se você já nos segue, você sabe que aqui eu passo por várias matérias tentando explicar da forma mais rápida para encerrar o seu dia, para você ir para a cama, para ter aquele sono dos justos bem informado e sabendo de tudo que está acontecendo. Então, já vou aproveitar e pedir para você se inscrever se não é inscrito ainda e, sem enrolação, bora direto para a notícia que eu quero te deixar muito bem informado. Primeira notícia, será mesmo que foi aumentado o auxílio-reclusão enquanto o salário mínimo não foi aumentado? Você tem uma coisa que eu prezo nesse canal aqui? É a independência e o alerta sobre fake news, sobre mentiras espalhadas e o duro é que esse tipo de mentira, às vezes, é espalhado até por quem tem um mandato parlamentar. Pessoas que deveriam, em tese, ser o exemplo do nosso país acabam sendo um reflexo daquilo que não se deve fazer, que é espalhar fake news, mentira, em troca de uma narrativa. E é isso que eu vou falar com você agora, tá? Olha só, esse aqui foi publicado por um parlamentar, tá? Carlos Jodi, faz o L, governo Lula publica aumento do auxílio-reclusão e passará a ser de R$ 1.754,18, maior do que o salário mínimo, que não teve aumento, tá? Mas vamos lá, não é só isso, não. Olha só essa outra matéria aqui, ó. R$ 1.754,18. Lula aumentou o salário para presos condenados, já para a classe dos trabalhadores não teve aumento. Cuidado, gente, com esse tipo de fake news, com esse tipo de notícia que, infelizmente, tem muita gente que espalha por aí. E não sou eu que vou responder pra você, não. Eu entrei aqui no site do Ingrácio Advocacia. Inclusive, eles têm um canal no YouTube aqui e eles são especialistas em direito previdenciário. A minha especialidade é direito tributário. Mas eu trabalho muito com aposentados, vocês sabem disso. E logo a gente volta a fazer o trabalho com os aposentados. Está tudo de recesso. Mas olha só. Em 2023, estou lendo aqui, ó. Por exemplo, o segurado preso deve comprovar que recebe até R$ 1.754,18 por mês para ter direito ao acesso ao auxílio-reclusão. Não confunda o valor máximo da renda bruta mensal, que é R$ 1.758, com o valor que os dependentes recebem de auxílio-reclusão. O auxílio-reclusão, atualmente, sempre irá corresponder ao valor de um salário mínimo vigente. R$ 1.302,00 agora, porque teve um aumento. Cuidado com as fake news. Presta atenção. Existe uma tabela. Eu fiz uma live com o delegado Antônio Furtado e ele alertou muito sobre essas fake news sobre o auxílio-reclusão. Gente, você é um trabalhador. Imagina o seguinte. Vamos inverter o caso agora. Imagina aquele pessoal que está lá em Brasília. O cara é um trabalhador. Ele contribui. Ele paga a INSS. De repente, ele foi preso por uma ordem do ministro Alexandre de Moraes. A família dele vai ficar desguarnecida. Ele paga a Previdência. Então, os R$ 1.700,00 é o teto do salário dele. Ou seja, se ele ganhar um centavo a mais, se ele ganhar R$ 1.754,19, acabou. Ele não recebe. E o valor que ele recebe é um salário mínimo. É esse o teto. Então, eles estão espalhando fake news falando que o salário pulou para isso. Não é isso. A gente tem que combater as fake news. Isso é mentira. Se é mentira, a gente tem que dizer aqui. E não é assim que se faz uma política séria. Está nojento e está feio esse negócio de fake news. Vamos lá. Bora falar agora do STF. O Lewandowski, ministro do STF, negou o pedido de liberdade aos presos lá dos atos acontecidos em Brasília de invasão dos prédios. O que acontece, só para você entender. Depois da prisão, eles tinham que recorrer. A prisão foi determinada pelo Alexandre de Moraes. Então, o recurso foi apresentado, habeas corpus, ao STF. Depois que o primeiro foi distribuído, que é um sorteio, caiu na mão do Lewandowski. E aí, todos os demais têm um negócio que se chama prevenção. O que é prevenção? Se eu tenho um assunto que fala sobre a mesma matéria, todos vão para o mesmo juiz. Então, todos os processos já vieram para o Lewandowski. E o Lewandowski já começou a passar o rodo e negar todos. Segundo o Lewandowski, ele está se baseando em cima de uma outra decisão do STF, da qual não cabe habeas corpus contra uma decisão monocrática de um ministro do STF. Então, ele negou para todo mundo. Resultado, qualquer um advogado que for defender o pessoal de Brasília, que entrar com recurso no STF, vai cair o Lewandowski, vai negar. Tem seis ou sete na mesa dele ainda, para ele avaliar. Mas, vai negar, ou provavelmente, a não ser que existam fundamentos, assim, muito, muito importantes, que provam que, realmente, aquela pessoa não estava, tinha condições de estar em liberdade, ou é necessita estar em liberdade. Mas, na verdade, o Lewandowski não chegou nem a protocolar, já recusou de ofício a maioria dos processos, é o que diz essa matéria aqui do Metrópolis. Vamos falar agora, Mourão e Ciro Nogueira, senadores. O que é a matéria que fala? A matéria do Trombeta fala que Mourão e Ciro Nogueira viajaram para a Flórida, foram para onde o Bolsonaro está, nos Estados Unidos, e também tem informações extra-oficiais, que o Sérgio Moro também vai estar lá, tá? Então, vai ter uma reunião entre Mourão, Ciro Nogueira e Sérgio Moro. Essa informação é extra-oficial, é o que está circulando nas redes, eu não posso te confirmar a veracidade disso, tá bom? Vamos lá, Ricardo Capelli. Quem que é Ricardo Capelli, pessoal? Só para que vocês possam entender. O Ricardo Capelli é o interventor que foi nomeado por Lula para ficar como responsável pela segurança pública no Distrito Federal. Ele deu uma entrevista e na entrevista ele falou que houve relatos dos manifestantes, dos militares que enfrentaram, da polícia legislativa que enfrentaram as pessoas que invadiram os prédios e que eles tinham táticas profissionais de combate. Ou seja, levanta aqui a suspeita grande de que eram militares que estavam lá. Por outro lado, o Marcos Duval falou que as táticas que foram aplicadas, isso, um dia depois dos atos, eram táticas de guerrilha, que sabiam como faziam também. Então, gera aqui duas discussões. Uma delas foram os militares que ajudaram e participaram em conjunto com os invasores. Outra, infiltrados, colocados pela esquerda com táticas de guerrilha. Então, isso ainda vai ter que ser apurado, discutido, para chegar a um veredito final. Agora, a gente parte para uma notícia que pode ser considerada como um dos grandes escândalos, primeiros escândalos, já dos ministérios do governo Lula. De novo, sobre a ministra do Turismo de Lula. A primeira acusação, e isso circulou em todas as redes sociais, é que ela teve envolvimento com milícia. Então, que ela foi eleita com o apoio da milícia, e ainda, e esse apoio chegou a fechar cidades, para que outros candidatos não chegassem, para que desse apoio à candidatura de Lula. Isso está na revista Oeste, isso está também na Jovem Pan, essa matéria veiculada. Agora, o Metrópolis, essa matéria do Metrópolis, traz que a ministra do Turismo de Lula gastou um milhão de fundão eleitoral em gráficas fantasmas. Ou seja, esse dinheiro teve desvio, foi o que apurou aqui, tanto o Metrópolis quanto o Estadão. Isso resulta no entendimento que a lua de mel entre a mídia e o governo Lula durou muito, muito pouco, muito pouco mesmo. Quinze dias só, quinze dias. Já no décimo sexto dia, a mídia já começa a levantar suspeitas sobre, inclusive, ministros do Luiz Inácio Lula da Silva. Exemplo, mais um material aqui para vocês, da Folha de São Paulo, pessoal, que muita gente critica, olha só o que ela trouxe aqui. Ministros do Lula deixaram os governos nos Estados com recordes de desmatamento no Cerrado. Publicação, a Folha de São Paulo. Está vendo onde eu quero que vocês abram a mente? Vocês têm aquilo de, ah, não pode olhar a matéria nenhuma, mas, assim, você tem que olhar o mundo à sua volta, você não pode ter cabrestos para que você possa olhar em amplitude, de forma ampla. Olha só, aqui ele desfaz e quebra e muito aquela narrativa de que, ah, o governo Bolsonaro foi o grande vilão e o monstro do meio ambiente, mas mostra também que o governo de esquerda, muitos governos de esquerda no Brasil, também foram recordes em desmatamento e começa a mostrar nitidamente aquela quebra da lua de mel que eu acabei de falar. Tanto é que teve uma matéria também, e eu não tenho ela aqui para colocar agora para vocês, já que eu falei em meio ambiente, que mostra que Randolph Rodrigues está revoltado com o governo Lula. Por quê? Porque ele disputou o cargo de Ministério de Meio Ambiente com a Marina Silva. E pode até parecer fofoca de famosos, fofoca de políticos, mas não é. O Randolph, ele deixou de seguir a Marina Silva nas suas redes sociais, no Instagram. Isso mostra um racha e a revolta do Randolph Rodrigues, que é do Amapá. Até porque Lula nomeou para secretarias importantes dois de seus rivais. Um deles é o Davi Alcolumbre, e o outro era o governador lá do Amapá, que me fugiu o nome agora, não consigo lembrar de cabeça. Mas nomeou os dois para cargos importantes e o Randolph Rodrigues ficou de fora e no máximo que talvez possa ser dado é a liderança de governo e ainda não está confirmado e complementado isso aí. Isso aí geralmente, realmente gera um, como se diz, um estrago em alguém como o Randolph que apoiou tanto Lula. Bora agora, de novo, para o jornal Metrópolis e olha só isso aqui. O Alckmin elogia a reforma do ensino médio colocada em vigor por Michel Temer. Não tenha dúvida que essa matéria acendeu uma luz vermelha em todo mundo que entende de política. Sabe por quê? Vamos lembrar que Alckmin é o vice de Lula. Temer era o vice da Dilma. E lembra que havia um atrito entre Dilma e Cunha? Pois é. As informações que chegam é de que Alckmin já começa a alinhar com Lira. Outra informação que chega e você sabe disso é que Alexandre de Moraes hoje devido ao que ocorreu com o Ibanez e o STF confirmou tem poder para em uma canetada retirar o Lula e deixar Alckmin no lugar dele. Só que o que você tem que pensar aqui? Há um alinhamento ideológico muito grande entre Alexandre de Moraes e Alckmin. Há um alinhamento muito grande e sim o temor de Lula enorme é esse. Então é esse prelúdio aqui de que Alckmin se alinha com a ideologia de Temer mostra um déjà vu para o governo petista. Só que agora um déjà vu com uma força gigantesca. E a esquerda, a mídia já está começando a criticar isso aqui também. Olha só. A Folha de São Paulo publicou uma matéria aqui que diz o seguinte. Os métodos de Alexandre de Moraes ganharam força após os ataques golpistas e ampliaram o debate sobre limites jurídicos. Ou seja, aqui ele deixa claro que vários e vários juristas questionam o modo de atuar do Alexandre de Moraes. Estão questionando muito o modo que o Alexandre de Moraes está atuando. É lógico, a matéria da Folha de São Paulo aqui faz uma análise dizendo que ah, mas o STF concorda com o modus operandi ou método de Alexandre de Moraes. Mais juristas e os mais renomados do Brasil a título Ives Gandra Martins e agora o Marco Aurélio que é jurista e não é mais ministro do STF. Também criticaram e criticaram muito e a própria esquerda vem criticando. Tanto é que o Glenn Grimwald já foi considerado um dos melhores jornalistas da esquerda e agora a esquerda está destruindo ele e a reputação dele inclusive em relação ao esposo dele que está na UTI que é o parlamentar David Miranda então tem muita gente que está criticando o Glenn Grimwald inclusive rolou uma briga aqui entre jornalistas de esquerda sobre a questão do Alexandre de Moraes provocado Glenn Grimwald aceita debater sobre Alexandre de Moraes com um colunista tá e eu estou falando aqui do Celso de Barros que é a colunista esse é o Celso de Barros colunista da Folha de São Paulo ou seja ele foi um dos que foi lá criticou o Glenn Grimwald criticou muito foi um crítico de Moro da imparcialidade de Moro mas agora ele quer defender Alexandre de Moraes contra o Glenn Grimwald você vê que coisa maluca que é a política dois jornalistas alinhados e declarados da esquerda discutindo um tema fazendo um debate sobre a atuação de um ministro do STF sobre a parcialidade ou não por causa das decisões tomadas e eu digo pra vocês política não é pra amadores é pra quem entende isso aqui e esse é o meu papel trazer o entendimento disso pra você pessoal vou tentar não estender no vídeo mas eu falei que tinha muita matéria bora lá briga entre Marcos Duval e o ministro da 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 justiça Flávio Dino vamos lá bomba isso aqui foi o Marcos Duval que publicou bomba após denúncia do senador Marcos Duval Lula quer colocar o irmão de Flávio Dino para comandar a PGR e nós vamos falar muito sobre essa questão da PGR aí você fica ligadinho que nós vamos falar sobre o PGR aqui após as denúncias que venho fazendo sobre a patética de crime de prevaricação pelo presidente Lula e pelo ministro da justiça Flávio Dino eles sabiam um dia antes esses já começaram a usar o sistema tentativa de tentar me intimidar acabo de descobrir que o presidente Lula quer colocar simplesmente o irmão do ministro da justiça Flávio Dino para suceder Augusto Aras no comando da Procuradoria Geral da República a prática inclusive foi iniciada por Lula Lula merece até parabéns isso em 2002 2004 se eu não me engano é que o ministro o procurador geral da república fosse escolhido por uma lista tríplice que fosse indicada pelo ministério público só que Bolsonaro já quebrou essa regra e eu vou falar e eu vou tecer críticas ao Bolsonaro sobre isso aqui mas aqui o que o Marcos Duval traz é grave é muito grave ou seja é colocar um procurador da república ideologicamente alinhado e o procurador geral da república é quem fiscaliza é quem faz a investigação o inquérito e manda para o STF ou seja aqui meu amigo pode ter certeza que toda a oposição todos os deputados de oposição vão estar com sérios problemas se isso de fato acontecer o que Marcos Duval alinhou bora falar agora sobre Fernando Haddad a quem dera se todos os nossos políticos fossem coerentes nas suas declarações você concorda comigo pois é deixa eu te explicar uma coisa você sabe o que é o COAF é o órgão de controle sobre operações financeiras então deixa eu te explicar uma coisa o Sandro ganha 5 mil reais por mês de repente cai 500 mil na minha cota meio milhão aí os bancos olham opa de onde veio esse dinheiro pois é aí o banco vai informar o COAF que vai investigar buscar o LAF e falar de onde essa grana veio e aí ele vai averiguar e ver se isso não é um sistema de lavagem de dinheiro ou algo nesse sentido correto pois é e aqui eu tenho que dar parabéns para o Fernando Haddad que falou lá em 2019 quando o Bolsonaro queria passar o COAF para o Moro e é uma vergonha o COAF que fiscaliza quem faz lavagem de dinheiro e a maioria de quem faz lavagem de dinheiro é político não pode ficar na mão do Moro não pode ficar na mão de um ministro ou de um político por isso que sempre ficou lá no Banco Central só que agora o poder 360 traz um recadinho para vocês acabou de sair hoje o COAF através de uma medida provisória do Lula passa a fazer parte do Ministério da Fazenda ou seja por incrível que pareça o COAF que o próprio Haddad Haddad falou que não poderia estar na mão de um político está na mão do Haddad ainda bem que o Haddad não é político ainda bem só que tem um detalhe aqui que você tem que entender um pouco mais desculpa a ironia porque a coisa é chata mesmo vou tentar voltar me recompor aqui a prevenção e o combate a lavagem de dinheiro foi retirado do COAF então nós não temos órgão que tenha acesso a contas públicas hoje que tem a função de combater e prevenir a lavagem de dinheiro eu tiro o COAF e coloco na mão de um político e ainda tiro a maior função do COAF é investigar a lavagem de dinheiro e é lógico o Poder 360 e vários outros jornais já falaram disso e aqui eu retorno para aquele outro nosso assunto tá presta muita atenção procurador geral da república que Lula quer colocar o irmão do Flávio Dino lembra disso a Talíria Petrone tá fez uma publicação aqui sobre o governador do Rio de Janeiro e justa tá justa não tô falando que não é justa ela que é do pessoal seguindo os passos de Bolsonaro o que eu teci críticas Cláudio Castro ignorou a lista tríplice do Ministério Público para a Procuradoria Geral do Rio de Janeiro ou seja o chefe do Ministério Público do Rio de Janeiro Luciano Matos foi reconduzido ao cargo ao cargo e promotores do Gaia inclusive ligados ao caso Marielle pediram demissão em massa ou seja a crítica aqui da Talíria Petrone é que Bolsonaro e assim como Caio Castro agora esqueceram a lista tríplice e fizeram a nomeação do Procurador Geral da República esse cargo tão importante sem observar a lista que o Ministério Público manda dos mais imparciais dos melhores realmente Bolsonaro fez isso Bolsonaro desprezou a lista tríplice essa matéria da época da Folha de São Paulo indicou Augusto Aras para o comando da PGR inclusive aqui começou o racha onde a turma do MBL pulou fora onde o Nando Moro pulou fora com um monte de gente que já virou as costas do Bolsonaro e falou opa você quebrou a lista tríplice poderia ter escolhido qualquer um que ia combater a corrupção e põe um petista que Augusto Aras já foi inclusive segundo o falo Nando Moura filiado ao PT só que só que tem mais coisa aqui ninguém está falando disso e os mesmos que criticaram Bolsonaro e eu critico estava errado também tem que criticar isso aqui o Lula já falou agora que não já sinalizou o STF pediu o STF que não vai retomar a lista tríplice para a escolha do PGR a tradição começou com o primeiro governo do Lula em 2003 mas foi abandonada por Bolsonaro em 2019 e agora Lula viu que deu certo e ele pode escolher qualquer um inclusive o irmão do Flávio Dino e se eu posso por que não vamos colocar entenderam então o que eu quero com você é que você entenda um pouco mais como tudo isso implica na política brasileira de novo eu peço desculpa para vocês que o vídeo ficou extenso mas assim vocês viram só e resumão de um número X de matérias que eu trouxe para vocês agora sempre no final do vídeo eu peço a você me critica o que tiver errado fala para mim hoje eu tomei um puxão de orelha viu que eu falei ouveram desculpa ouver é ouve não se conjuga então já aprendi eu to em constante aprendizagem com vocês bom tem críticas coloca para mim mas tem elogio está gostando coloca também e se ficou até o final você é guerreiro foram 23 minutos de vídeo é o recorde o maior que eu já fiz até agora mas realmente tem muita coisa e vocês não tem noção de quanta coisa ainda ficou de fora desse conteúdo aqui mas vocês viram que eu trago de forma imparcial o que eu quero é que você entenda realmente a política e saiba um pouco mais tudo o que está acontecendo por isso que eu peço para você compartilha e se não é inscrito se inscreve ainda tá bom obrigado eu peço a Deus que ilumine a cada um de vocês que estão aqui acompanhando independente do seu credo independente da sua fé mas a gente tem que acreditar num Brasil melhor e a gente começa por dentro combatendo fake news quebrando a bolha da direita e quebrando a bolha da esquerda para que as pessoas entendam realmente que a gente tem que fazer política séria combatendo tudo aquilo que é de errado dando segurança combatendo a corrupção e fazendo o que é certo para o nosso país bom um abraço fiquem com Deus